A empresa de empréstimos de criptomoedas Celsius pode estar à beira da falência, mas vamos entender o que está acontecendo. Fala, galera! Meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a plataforma de empréstimos de criptomoedas Celsius Network teria contratado consultores de uma empresa de consultoria de gestão antes da empresa possivelmente entrar em falência. De acordo com um relatório de sexta-feira do Wall Street Journal, a Celsius contratou um número desconhecido de consultores de reestruturação da empresa Álvares e Marçal para aconselhar a plataforma sobre um possível pedido de falência. O relatório seguiu um de 14 de junho que dizia que a Celsius contratou advogados na tentativa de reestruturar a empresa em meio aos seus problemas financeiros. A Celsius está na vanguarda das discussões na mídia sobre a volatilidade significativa no mercado em meio à decisão da plataforma de empréstimos de criptomoedas de pausar todos os sacos, trocas e transferências entre contas. Em 12 de junho, e na maioria das vezes silenciosa nas mídias sociais desde esse anúncio, com a plataforma dizendo em 19 de junho que suspenderia as discussões sobre espaços no Twitter e Amas para se concentrar em resolver problemas com suas operações. As autoridades estaduais voltaram sua atenção para Celsius após a decisão da plataforma de suspender as retiradas. Em 20 de junho, um investidor da Celsius e cofundador do BNK To The Future, Simon Dixon, propôs um plano de recuperação destinado a fazer com que a plataforma de empréstimos de criptomoedas adotasse uma abordagem semelhante à Bitfinex, usando uma solução de inovação financeira. Em novembro de 2021, a Celsius teve uma avaliação após uma rodada de financiamento da Série B de R$ 750 milhões e pode ter caído devido à recente desaceleração no mercado. Fazendo uma breve retrospectiva, a empresa congelou abruptamente as contas de seus usuários há apenas 12 dias atrás, suspendendo todos os saques, trocas e transferências em sua plataforma em uma aparente crise de liquidez quando o mercado de criptomoedas caiu. Na época, a Celsius citou condições extremas de mercado para a suspensão de saques, mas desde então não ofereceu a seus clientes quase nada em termos de um caminho a seguir. Antes de congelar as contas dos clientes, o CEO da Celsius, Alex Manchinskay, havia apenas um dia antes descartado os rumores de insolvência da empresa como um FUD, ou seja, abreviação de medo, incerteza e dúvida, e frequentemente usado nos círculos de criptografia para implicar desinformação deliberada. Manchinskay ficou em silêncio ressurgindo três dias depois no Twitter para finalmente reconhecer a situação. Esse é um momento difícil e sua paciência e apoio significam um mundo para nós, disse ele. E bom pessoal, a situação da Celsius está realmente preocupante, principalmente porque essas últimas revelações de contratações são um tanto duvidosas. Portanto, não há outra maneira de dizer isso, mas vamos ficar ligados porque provavelmente vem bomba por aí. E é isso pessoal, aproveita e deixa o seu like nesse vídeo, muito obrigada por terem assistido e até mais. Tchau, tchau, tchau.